Rapaz, eu conheci uma mulher acolá, rapaz, uma mulher muito farceira, tá entendendo? Linda demais de morrer, que eu já conhecia desde pequeno, desde quando ela trocou a falda Mas aí, só que assim, os caras me pegaram, rapaz, e eu sou um pouco assim, gordo Eu não posso estar com os braços amarrados pra trás, porque eu desmaio, entende-se? Eu fico sem fôlego Aí, eu só me lembro que os caras só falaram assim, olha, não é pra tu mexer com a mulher dos outros, não, tá entendendo? Aí, pronto, aí eu fui ameaçar de morte, e agora eu não conto nem pra minha mãe quem é a mulher Quem é essa mulher, rapaz? Não, eu não sei quem é, não, eu esqueci até o nome dela, rapaz, não acredita Ah, rapaz, você tava bolinando a mulher dos outros, não entendi muito bem, não Eu não tava bolinando com mulher de ninguém, não, rapaz Eu tava só conversando, entende, porque era uma menina que eu conhecia de pequenininha, rapaz Eu vi ela nascer, rapaz, e depois eu não vou nem contar mais, porque eu já tô contando demais Depois das paredes, eu tenho ouvido, vai querer me enforcar depois, entende? Eu sei, rapaz As caras vezes que a gente abre é estado É complicado, você tá andando com mulher dos outros mesmo aqui, rapaz, no condado É, rapaz, é complicado, eu já tenho uma mudinha ali, pra que diabos eu vou querer outra mulher, menino? O caba deve ser muito ciumento, né? É, 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 seu João, o caba deve ser o cão comida roda, viu, menino? Então quer dizer que o homem deve estar avistando a mulher de longe, né? Rapaz, não sei, a única coisa que eu me lembro Eu acho que ele fez só um teste, viu, botão Não sei, a única coisa que eu me lembro é que ela disse bem assim Não, seu porcão, eu não quero ver fulano, não Porque eu sou casada Eu tava aqui quase morrendo e eu agradeço o senhor por ter me ajudado Meu marido tá vindo aí atrás de mim já, tá chegando Ela disse que o marido dela tá chegando Por causa disso, aí depois me deram uma prensa Alguém me pegou aí, por trás aí E me coisou de morte E disse que se eu abrisse o bico, ia me matar Então não vou falar mais nada Eu vou até esquecer que eu falei com essa menina Ela deve ter casado com um homem muito perigoso, viu? Rapaz, deve ser perigoso por causa disso Pois é, ela só disse que o marido dela tá vindo atrás dela aí Porque disse que ela veio na frente, entende? Ela disse bem assim, ela disse bem assim Acho que deve ser pistoleiro, viu? Não sei, ela disse assim, ô porcão Meu marido, ele, ele, eu sou casado com ele faz tempo Ele é um homem grande E ele tá vindo com uma cambada de gente junto com ele aí e o turim faz assim alononononono para esse peru não têm gritando rapaz, será que não foi a família dos peru que não lhe pegou? Não sei que diabo foi não acho que foi a gangue do machado rapaz, você conseguiu ver não, rapaz o rosto do cical não, tu não está entendendo os caras me pegaram os caras estavam mascarados rapaz, e como eu sou gordo os caras parecem que não entendem que um cara gordinho igual eu se amarrar morre em cinco segundos sem fôlego, desmaia rapaz, ainda bem que o senhor me achou, o senhor é um diabo e me trouxe para o médico, mas o senhor não foi de medo não né, não rapaz, porque eu sou gordinho, eu fico sem fôlego rapaz, se eu me amarrar nas costas, aí eu só vejo estrela, não tem, aí essa menina diz que os pião estão vindo aí, o marido dela com mesmo de pião, aí eu fiquei até com medo, eu digo, pois toma, se for ajudar a miserável, eu digo, toma, essa faquinha, essa bússola e esse laço e vai se virar, a gente tem ela a caçar e ela foi embora, não tem, disse que ia trocar de roupa na caixa prega, e eu deixei ela embora, ela foi embora, depois me pegaram, não tem, passou aqui no meio dos homens rapaz, tô muito frouxo rapaz, eu tô te falando que a mudezinha é muito grande, eu sou muito, eu sou muito, eu sou muito fortalezinha de fortaleza, se inscreve aí tio, rapaz, eu só sei que se eu tiver rapaz, eu sei que eu tenho ajudado, rapaz, você tome cuidado, rapaz, não tá se metendo com a mulher dos outros, praiazinha, mas pode ser sua amiga, rapaz, mas você sabe, pertenção, 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 deixa eu falar, rapaz, o povo aqui do contato aqui, rapaz, eles tem outros olhares, tá entendendo, rapaz, tá entendendo, o povo aqui é tudo tarado, né, rapaz, não entende nada, pois é, rapaz, eu vejo você com a cabeça mansa, rapaz, dando as coisas à moça, tá entendendo, aí já sabe, né, e por quando sobe pra cima, é só o parafuso, né, mas vocês não entendem que eu tenho a mudinha, rapaz, pra que diabo que eu quero a mulher, ai, ninguém vai saber que você tá com a mulher, rapaz, a pobre não sabia fazer nada, rapaz, ela disse que pegava o bicho e não conseguia matar, eu fui ensinar ela matar o bicho, não tem? Aí você foi ensinar ela pegar o bicho, foi? É, eu ensinei ela matar o bicho aí, pegar o bicho, eu ensinei ela pegar no pescoço do bicho e meter a faca, rapaz, ninguém mexeu mais com ela, tá entendendo? Aí, rapaz, você gosta de ajudar as pessoas, né? Não, eu não gosto de ajudar não, porque, entende, mas aí, como eu conheci ela de pequenininha, aí eu resolvi ajudar, entende? Depois ralar em casa, pegar no pescoço do bicho? Não, esses bichos aí eu não gosto de pegar não, rapaz, mas aí, ela me contou a história que tava indo em rojo e trocar de roupa, porque eu disse, ó minha filha, se você for sair daqui de Valentine, vai primeiro, compra um casaco pra você, porque aqui tem calor e tem frio, você não pode ficar sem isso, não. Só que eu esqueci de falar uma coisa, não tem? Porque ela tinha que ir lá na loja e tem um bolso chamado F4 pra ela tirar a roupa, acho que ela ia morrer de calor agora, desgraçado. Mas não tem nada não, eu fiz o que eu podia fazer, tá entendendo? É! Alguns momentos depois... Fiquei só com o robô. Não sei quem diabo foi que não, os caras que me pegaram e me ameaçaram de morte aí, porque eu tô ensinando a pobre... Eu tenho, eu tenho uma arma aqui. Pois me arrumei, menino, porque tem os caras que são uns desgraçados, os jumentos da parte seca, não tem? Um caba gordo igual eu, moço, os caba tem que entender que não pode amarrar não, se amarrar é cinco segundos e eu morro sem fôlego. Pronto, eu já tenho munição já, bora, bora ali, solta a cara de roupa e bora que é guerra doze horas, bora, 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 bora. Bora que eu vou guardar só algumas coisas aqui, bora. Kennedy, menino, ó, 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 ó aí, João, como é que a Kennedy tá? Minha irmã, essa égua tá linda demais, cara. Tá linda demais. Ah, maravilha. É doido o cabelão dela, menino. Ela tá até fazendo dieta, né, menino? Tá até fazendo dieta, bora, 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 bora. Tuto de pichola, consegue atirar aqui. Bora ganhar dinheiro, bora ganhar dinheiro, menino, bora. Bota a máscara aí em vocês, cara. Bora. Cadê o João da Tchê, rapaz? Agora a desgraçada vai ficar pra trás, a primeira era a tua, agora é o miserável, cadê ele? Bora. Para aí, menino, espera que ele infeliz, menino. Ô, meu dedo cedo. Rapaz, a minha égua tá linda demais, não olha o pelo dessa égua, como tô crescendo. Foi muita cenoura que eu dei pra ela, tá entendendo? Cadê o João, doido? Ave Maria, doido. Lá é bem. Porque só de dois é arriscado, tem que ter menos de três, tá entendendo? Bora. Então quer dizer que assim tá melhor, né? Assim tá safe demais, não mexa mais, não. Bora ali onde o povo gosta de caçar ali, só que se for caçador, tipo, se for caçador que chegou aqui agora, nós deixa de mão, tá entendendo? Ai, desgraçada. Ai, morreu antes de larrar o primeiro dia, né, menino? Ave Maria, menino. Bora, o povo gosta de ficar por aqui, ó. Se o caba tiver só caçando de boa aqui, nós deixa ele de mão, porque eu não gosto de roubar os caras trabalhador, não. Mas se for um vagabundo que tiver cheio de arma, nós leva as armas dele. Não, mas aí o caba pode ter arma, se ele tiver só o laço e a faca, nós deixa de falar. Não, a gente rende o cara, se ele tiver arma, nós leva só as armas, tá entendendo? Bora. Esse cara é só moleque de uma, mano. Moriressar. Bora, ciganos safários, farra maracuta é para quem nós não morrer, menino. Bora. Tchau.